As vozes continuam na página 44. Dudu, 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 Dudu Não posso crer, não posso crer, é sonho meu Não posso crer, não há razão, mas vem do céu. Não posso crer, não posso crer, oh que temor, vem ajudar-me, oh meu Senhor. Não posso crer, não posso crer, é sonho meu. Não posso crer, não há razão, mas vem do céu. Não posso crer, não posso crer, oh que temor. Vem ajudar-me, oh meu Senhor. Sim, tudo em Deus possível é. Pois tudo em Deus possível é. Amém. 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 Amém.